MC Fala H da ZN, essa já foi E aí Murilo Azevedo, ponte do funk oficial Quem tá é nós? 12K30 Na Nath todas bandida quer cola de lado Na onda do verdinho eu fiquei muito embrasado Quando o grave tocar eu quero ver você sentar, sentar, sentar Quero ver você sentar, sentar, sentar Eu vou sentar no seu piru 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 Eu viajei no seu olhar, quero dar uma sentada Tá na madruga fiquei louco, chapada de barba Só tá eu e as amigas, quero ver no que vai dar Dá, 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 quero ver no que vai dar Dá, 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 então chega pra sentar Eu vou sentar no seu piru 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 Na Nath todas bandida quer cola de lado Na onda do verdinho eu fiquei muito embrasado Quando o grave tocar eu quero ver você sentar, sentar, sentar Quero ver você sentar, sentar, sentar Eu vou sentar no seu piru Eu vou sentar no seu piru Eu viajei no seu olhar, quero dar uma sentada Na madruga fiquei louco, já parou de bala Só tá eu e as amigos, quero ver no que vai dar Quero ver no que vai dar Então chega pra sentar Eu vou sentar no seu piru 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 Papai, quem é aquele homem feio que quer matar todo mundo, hein? Esse aí é o Duca do Baixo, o pai da facção